A nossa conversa hoje é com a secretária do município, a senhora Zenaide Paula, que vai trazer algumas informações a respeito do Covid-19, essa pandemia que está aterrorizando os munícipes de toda a região. Secretária, fala pra gente como é que se encontra a nossa saúde. Então a gente está hoje, graças a Deus, apesar de todas as situações que a gente vê acontecendo no Brasil e em Pernambuco, mas a gente consegue, graças a Deus, uma tranquilidade dentro do nosso município. A gente vê que as ações que estão sendo desenvolvidas, elas estão surtindo efeito, uma vez que a gente está sob controle na situação. Graças a Deus a gente consegue manter esse controle no momento. Neste momento, a unidade mista de saúde está em reforma para adequação de leitos de retaguarda para pacientes em tratamento do Covid-19. Que realidades altinenses podem esperar com essa espera e acolhimento de pacientes numa cidade que não registrou casos confirmados? Se não há vacina ou medicamentos funcionais, há algum risco para a população? Risco para a população de Jair sempre tem. A gente não pode dizer que a população está isenta desses riscos. A gente corre esses riscos ao sair de casa, ao encontrar com outra pessoa, ao tocar qualquer superfície. Então esse risco, ele é real em todo o ambiente que a gente chegar. E no hospital não é diferente. Nós tivemos que pactuar, junto com a 4ª Regional de Saúde e o Comitê de Formação contra o Covid-19 do Estado de Pernambuco, ações que nos dessem segurança quanto ao recebimento desses pacientes. Então cada município tem por obrigação de ter suporte técnico e espaço para receber esses pacientes caso eles venham chegar no nosso município. Existe uma pactuação com a 4ª Regional de Saúde que diz que nós devemos ter para cada 2 mil habitantes um leito de retaguarda para pacientes com Covid-19. Então como o Altinho tem próximo de 23 mil habitantes, a nossa obrigação é ter 11 leitos de retaguarda. Nesse primeiro momento a gente está reformando a unidade e pactuamos inicialmente 6 leitos, mas podendo chegar até 11. Estamos montando uma equipe diferenciada para tratar esses pacientes caso eles venham chegar e assim também proteger aqueles outros que vão precisar, que precisam da unidade e não são suspeitos nem positivo para Covid. Então por isso que a gente fez a reforma e a gente está concluindo a reforma agora para deixar a área isolada do restante do hospital. A gente teve todo o cuidado de manter todas as recomendações que são preconizadas. A gente utilizou uma área favorável onde tem dois banheiros que os funcionários eles vão entrar antes de entrar na área. Tem dois banheiros para se paramentar, para se higienizar. Da mesma forma, quando ele sair, ele não pode de forma alguma o funcionário circular de uma área para outra sem antes tirar toda a paramentação, sem antes tomar o banho, fazer toda a higienização para que a gente tenha segurança também com os outros profissionais e com os outros pacientes que além se encontram. Só especificando, há essa possibilidade de outros pacientes de outros municípios vir para a ultima? Ainda não. Inicialmente a pactuação seria essa. A gente discutiu muito junto com a Regional de Saúde, junto com o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e a nossa reivindicação inicial foi exatamente essa, que não viesse pacientes de outros municípios para o nosso município. De início, essa resolução foi acatada. Então a gente só vai receber em Altinho, por enquanto, pacientes se forem de Altinho. Valendo se alientar também em relação ao município de Altinho, que não teve nenhum caso confirmado até o momento. Isso é devido ao trabalho bem feito, que está sendo feito pela Secretaria de Saúde. Eu acredito que com certeza tenha uma grande influência no trabalho que a gente está desenvolvendo. Apesar das pessoas saírem aí nas redes sociais divulgando o que não conhece, divulgando as situações irreais. E, infelizmente, a gente fica triste porque, diante de um trabalho que as pessoas deveriam reconhecer, que as ações que estão sendo desenvolvidas, elas estão sendo eficazes. Então a gente prefere implantar terror, eu diria assim, às outras pessoas. Então, a gente hoje está realmente com o controle. Pode acontecer a qualquer momento o caso. A gente sabe que pode. Ninguém está isento, ninguém está imune desse vírus. A gente pode ter a qualquer momento um caso. Mas, até então, a gente percebe que, graças a Deus, as ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura Municipal, elas estão com uma eficácia muito boa. Então a gente fica muito feliz com isso. E também, principalmente, há municípios bem vizinhos da gente que já têm casos confirmados. É, a gente tem municípios vizinhos, coladinhos com a gente e com uma quantidade de casos expressiva. Mas é uma preocupação. Eu diria, com certeza, é uma preocupação de tão... Não é uma preocupação tamanha que a gente tomou medidas de pedir que as pessoas não venham para o município. Eu tenho uma situação, por exemplo, de funcionário desse município que eu pedi o afastamento dele por enquanto. Então, para ele não estar transitando diariamente entre os dois municípios, eu pedi o afastamento desse funcionário temporariamente, para a gente ver como é que se comporta a situação e a gente não venha colocar em risco a nossa população. Então, tudo que tiver de forma da gente deixar altinho, protegido, deixar a nossa cidade sem esses casos, a gente está fazendo. Secretária, na última segunda-feira houve um conflito de desinformação em relação a boatos e fake news sobre suportos, casos, suspeitos ou exames realizados. O que a Secretaria pode esclarecer aos altinenses? Isso tem tudo a ver com o que você acabou de dizer agora, né? É, Jair, é muito boa a sua colocação, é de desinformação mesmo. Porque quando a gente precisa de informação, a gente busca os órgãos oficiais. Então, informações, elas têm que ser trazidas pelos órgãos oficiais. Então, as pessoas precisam compreender que os boatos, as fake news, elas não acrescentam nada nessa situação que a gente vive. Realmente surgiu comentário, surgiu situações nas redes sociais expondo até nomes de pessoas. Então, eu ontem dei uma entrevista na Rádio Local e falei, vou repetir agora. As pessoas pensam que redes sociais é terra sem lei. Pensa que pode falar qualquer coisa de qualquer pessoa. Então, eu só faltei perceber naquelas situações, naquelas mensagens, que eu não diria reportagem, porque aquilo não é reportagem. Reportagem se faz por profissionais, competentes profissionais de responsabilidade. Só faltou eu enxergar o CPF das pessoas. As pessoas colocando nomes em redes sociais, dizendo que as pessoas estavam acometidas pelo vírus. E eu queria, mais uma vez, dizer que quem pensar que rede social é terra sem lei, engana-se. Essas pessoas, elas podem ser processadas. Não existe essa situação. A gente tem funcionário afastado, sim. A gente não tem funcionário nenhum positivo, nem funcionário nem munícipe. Nenhum positivo até então. Na hora que surgiu o primeiro caso, eu vou ser a primeira pessoa que vai propagar em toda a rede social, em toda a imprensa do nosso município. Com relação a exames, as pessoas dizem, não tem, nós temos sim. Nós temos uma saúde estruturada. O que a gente tem agora, que é decreto municipal, é diminuição de aglomeração. A gente, para diminuir as aglomerações, a gente também, na saúde, tomou algumas posições. Como, por exemplo, suspender todo o ambulatório. A gente tinha ambulatório de neuro, de psiquiatra, de psicólogo, de ortopedia. Então, a gente suspendeu todo. E o laboratório, na parte ambulatorial, também foi suspenso. Eu não quero aglomerações. É decreto municipal, diz que a gente não pode ter uma aglomeração de mais de 10 pessoas. Então, para evitar essas aglomerações, a gente parou todo o serviço ambulatorial. O laboratório está funcionando, sim. Temos hemograma, sim. E não só hemograma. A gente tem mais de 30 exames. Só que para pacientes de emergência, para aqueles pacientes que estão internados, que precisam fazer o controle diário do processo infeccioso. Então, para esses pacientes, tem. Para o nosso raio-x, infelizmente, recentemente, a gente passou por um processo de vandalismo, eu diria isso. As pessoas, por duas vezes, na parte externa, danificaram o ar-condicionado do raio-x. Ele ficou parado. Estávamos esperando trocar, porque queimou o ar-condicionado. Ele não prestou mais. A gente estava esperando chegar o ar-condicionado. Inclusive, chegou hoje. Se você percebeu, recentemente, a gente recebeu aqui o fornecedor trazendo esse ar-condicionado. Vai ser instalado. Também vai funcionar. Mas também vou dizer, vai funcionar para os casos de emergência. Ambulatório de raio-x, a gente só vai voltar quando essa situação se normalizar. Do mesmo jeito, laboratório. Ambulatório laboratorial só vai voltar quando essa situação se normalizar. Agora, secretária, em relação às enfermeiras afastadas, como foi esse problema? Dijair, veja. Hoje, a gente segue protocolos do Ministério da Saúde. Não atrapalhando o seu raciocínio, mas surgiu também o pessoal já colocado nas redes sociais que seriam já o Covid-19. Não. Hoje, se a gente se movimentar, movimentar-se duas vezes, ou se alguma poeira atingir o meu nariz e eu tossir, eu acho que você é capaz de correr e ir embora achando que eu já estou com Covid. Então, eu compreendo a angústia das pessoas, a ansiedade das pessoas. Mas, com relação aos profissionais de saúde que foram afastados, eu tenho três profissionais afastados. Dois ligados diretamente à saúde e um que é funcionário da Secretaria de Saúde, mas não está ligado diretamente à saúde. É protocolo do Ministério da Saúde que qualquer pessoa, mas não é só um profissional, é qualquer pessoa, que apresente qualquer síndrome gripal, qualquer síndrome respiratória, qualquer situação que comprometa o sistema respiratório, que se afaste por 14 dias. É protocolo do Ministério. Então, se a pessoa apresentou coriza, tosse, febre, cansaço, qualquer uma dessas coisas, ela tem obrigação de se afastar por 14 dias. E foi isso que a gente fez. As nossas servidoras, elas apresentaram quadro gripal, quadro gripal simples. Não tem nenhuma complicação, nenhuma. Quadro gripal simples, como é protocolo, tivemos que afastá-las. Estão afastadas. No caso das profissionais diretamente ligadas à saúde, também tem um protocolo que diz que tem que ser testada para a Covid. Tem que ser testada. E elas foram testadas. É protocolo. E a gente está aguardando o resultado desse teste. Na hora que chegar, pode ter certeza. Eu vou dizer que se foi negativo ou positivo. Sabemos que, diante da situação de pandemia, há um plano de contingência para o protocolo de atendimento, que mudou a rotina dos programas na atenção básica, o modo de pré-hospitalar e hospitalar. Como a Secretaria está dinamizando as ações, medidas? Como funciona o fluxograma de atendimento diário? Sim, realmente a gente tem um plano de contingência. Quando a gente começou, já nesse processo de preparo para lidar com a situação, a gente fez o nosso plano de contingência, a gente montou o nosso comitê para combate ao coronavírus. E dentro do nosso plano de contingência, as ações são pautadas da seguinte maneira. Olha, aquela pessoa que tiver gripe, tosse, febre baixa, ela deve ficar em casa. Esse é o nosso cronograma, esse é o nosso protocolo. Ela deve ficar em casa. Se a pessoa tiver gripe, tosse, febre alta, procure a unidade de saúde, o PSF. Se essa pessoa tiver gripe, tosse, febre alta, mais cansaço, mais a dificuldade respiratória, essa tem que procurar a unidade de emergência. Essa tem que procurar o hospital para que seja tomada medidas emergenciais. Mas aí a gente sempre tenta. E qualquer uma dessas pessoas a gente mantém monitoramento. Desde aquela que apresenta sintomas leves, que devem ficar em casa, e a gente tendo conhecimento da situação, a gente mantém monitoramento diário. Aquelas outras que apresentem sintomas moderados, que tem que buscar a unidade de saúde, o PSF, a gente também faz o monitoramento. E aquelas também que dêem entrada no hospital com sintomas mais de moderado a grave, também a gente está com esse monitoramento. Secretária, sabemos que os principais métodos de prevenção estão na higienização das mãos, o uso rigoroso de máscaras e o isolamento social. Porém, todos os municípios estão sofrendo com a dificuldade em manter uma disciplina no cumprimento das determinações, decretos, medidas implantadas para evitar o avanço da pandemia na cidade. Qual a principal orientação e como a Secretaria de Saúde está lidando com essa socialização e aglomeração de pessoas? Em banhos, lives, aniversários, casa lotérica, bancos e demais obstáculos que impedem o cumprimento das determinações? Diz aí, realmente, a gente sente dificuldades nessa situação, nesse contexto, mas a gente está buscando todos os órgãos responsáveis. A gente, como Secretaria de Saúde, não pode estar nessa situação sozinha. A gente trabalha em parceria, a gente trabalha em conjunto e essas parcerias eu já estou buscando, já vem buscando desde o início. A nossa Vigilância Sanitária, ela tem trabalhado incansavelmente levando as instituições públicas e privadas às orientações, às determinações, como eles devem funcionar dentro das suas necessidades. A gente tem percebido que alguns estabelecimentos, eles têm tido de forma um pouquinho tímida, mas eles têm tentado se adequar a algumas normas. Então, alguns supermercados, eu percebo, eles estão oferecendo álcool, álcool em gel, álcool líquido para a higienização das mãos, eles estão oferecendo pia móveis para que as pessoas lavem as mãos. A gente percebe o controle na agência bancária ou nas agências bancárias e na casa lotérica deles limitarem a quantidade de gente que vai para o interior. mas as próprias pessoas, elas não estão colaborando com isso. Então, enquanto os gerentes da casa lotérica, do banco, estão preocupados com as pessoas entrarem em uma quantidade menor, as pessoas estão se aglomerando na rua. Então, estão fazendo aglomerações na rua porque a gente sabe que o risco também é grande. Então, a gente está levando orientação, o pessoal está indo pedir, a gente está tentando conscientizar as pessoas da importância dessas... não estar fazendo essas aglomerações. E está também pedindo ajuda dos órgãos da Polícia Militar, da Guarda Municipal. A gente está mandando ofícios para esses órgãos praticamente diariamente, pedindo que eles nos ajudem nesse sentido. Porque a gente tem o papel de orientar, mas tem algumas ações que precisam ser coibidas de verdade. E a gente não consegue, como Secretaria de Saúde, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente está pedindo, a gente está mandando via ofício aos órgãos que têm também essa função. E com relação também a banhos, da mesma forma, a gente mandou ofício tanto para a Guarda Municipal, quanto para a Polícia Militar, para os proprietários de algumas fazendas onde a gente sabe que tem banhos em áreas privadas. A gente está tentando, de alguma forma, levar para as pessoas essas orientações e pedir reforço, pedir apoio aos outros órgãos competentes. Quando trata-se de área privada, fica mais difícil, né? No caso do aniversário que as pessoas estão comemorando, aí a Secretaria de Saúde não tem como fazer nada nessa questão. Infelizmente, não. Primeiro porque a gente não tem as informações em tempo real, porque o aniversário vai acontecer esporadicamente. Ele não vai acontecer toda semana, diferente do banho que está acontecendo diariamente. Então, o aniversário vai acontecer esporadicamente. Hoje pode ser que aconteça aqui, amanhã aconteça em outro local. Então, a gente não tem como monitorar todas essas ações. A gente pode ir e orientar, mas a gente não pode impedir que dentro da sua casa você deixe quantas pessoas quiserem entrar. Então, a gente, infelizmente, dentro das residências, a gente não tem como fazer muita coisa. Festa, aniversário, a gente quer que eles aconteçam, mas a gente não quer, por exemplo, que no aniversário do ano seguinte, aquele que acontecer hoje, aquelas pessoas que estavam ali, não possam comemorar o próximo, porque não vão estar mais ali. Então, a nossa preocupação é essa. As pessoas, elas vão ter vários aniversários para comemorar. As pessoas vão ter várias festas para comemorar. E o interessante é que elas estejam todas juntas. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido aqui no município de Altinho. E fique à vontade para as suas considerações e seus conselhos para ver se o pessoal coloca na cabeça a importância de ficar em casa. E já eu que agradeço. A gente tem tido uma parceria muito boa da imprensa do município, tanto da imprensa televisionada, quanto das rádios. A gente tem tido esse apoio. Nenhum momento, quando eu solicitei, eu fui negada por ninguém para a gente estar dando essas orientações. E, graças a Deus, a gente está conseguindo. A gente está percebendo que o cerco está se fechando. A nossa preocupação é essa. Nós estamos aqui no centro. Se a gente perceber o nosso entorno, quase todos os municípios já apresentam casos. Então, a gente está cercado. A gente está de todos os dias abrindo, na verdade, uma janela para mais o perigo. Um dia, o município do lado tem um caso. No outro dia, o município do outro lado tem outro caso. E começa a fechar esse cerco. Então, mais uma vez, eu peço às pessoas tenham consciência. Cuide de vocês. Cuide de quem vocês gostam. Eu sinto estar outro dia aqui dando entrevista a você e dizer eu, a gente tinha avisado, a prefeitura tinha tomado todas as precauções, mas, infelizmente, a população, ela não aceitou. Infelizmente, a população não nos ajudou tanto. Se proteja. Higienize suas mãos. Usem água e sabão com frequência para lavar as mãos. Não sendo possível no meio da rua, usem água em gel. Usem máscara nas ruas. A gente não tem, a gente percebe a falta das máscaras também nas farmácias. Mas, para uso na rua, pode ser máscara de tecido. Pegue um pedacinho de tecido. Faça sua máscara. Faça três, quatro. Porque aí, a cada três horas, por exemplo, você usa, ela vai sujar, você tira, lava normal, passa ferro e reutiliza quantas vezes você for necessário. Tenha para cada pessoa, pelo menos, três máscaras de tecido, porque aí você pode estar fazendo essa higienização e reutilizando essa máscara. Mas, cuidem de vocês. Cuidem das pessoas que vocês amam.